Vendo aí, gente, aqui também está chovendo, olha no mua! Quem nunca levou um tombo ou tropeçou na rua que atire a primeira pedra? O desafio é quando o tombo acontece ao vivo, como veremos no vídeo de hoje. Estaremos destacando os momentos mais marcantes de quedas ao vivo. Antes de começarmos, peço que se inscreva no canal, clique no botão de curtir e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Sempre é bom prestar atenção por onde estamos andando. Na tarde desta segunda-feira... Essa foi inesperada. Olha, meu povo, o repórter político vai fazer com o desafio atravessar essa ponte estreita, um obstáculo. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou passar direto. Presta atenção, lá e vai. Já avisei que vai dar merda isso. Sei o que Deus quiser. Vai, vai. Tem aqui ó, o primeiro obstáculo. Aqui tem outro. Aqui tem. Não vale a mão, bora de novo. Mas que porra é essa? Quem nunca experimentou um tombo no meio do mato? Olha só o tamanho do mato. Isso aqui, gente, é o canteiro central da pista da BR. Aqui é assim, você pode até se jogar. Você pode até se jogar. Pode até se jogar, mas essa é a situação. Inclusive, não estava no script de cair aqui, não. Você nem doeu. Não doeu? Outra situação engraçada foi quando Glória Maria escorregou e caiu durante uma reportagem. A aventura que a gente vai fazer é pra conhecer as cavernas dessa região, um lugar assim especialíssimo. E aqui, this is the boat. Cai bonito. Não chegou a machucar, mas a roupa já era. Seguri agora. Olha no mapa. Essa foi inesperada. A gente ficou um pouco tensa, você tem que se equilibrar pra não cair. Vamos descer aqui agora pra gente desvendar esse truque. E quem vai contar pra gente como que funciona isso aqui, que é pura física, é o professor... Thaís, cuidado, Thaís. Olha só, gente, a Thaís sofreu um acidente. Um acidente, um pequeno acidente. A gente fez um improviso pra descer da mesa aqui, quase me mato. Thaís, tá bem? Tô bem, tá tudo bem. Vamos continuar aqui. Vem dar esse truque. Me quebrei. Me quebrei. Teve também um repórter que quis demonstrar como alguém poderia cair. E acabou sendo o protagonista da cena. Thaís, Eduardo, mostra aqui. Nós viemos aqui no Morro da Cabe. Porque aqui no meio desse mato, vamos dizer assim, aqui no meio desse mato, o cairnho da Polícia Militar de Nova Sul encontrou uma casa cheia de objetos pra caça. Aí nós tava chovendo, mas não deu. A gente não encontrou os caras ali, então. Ali no meio da volta, começou a chover. Aí o que acontece? O cara vai fazer um problema policial ali que vai vir um pouquinho arrumado. Carinha social, sapatinho sem garra. Aí dá uma olhada no perrengue. Dá uma olhada no perrengue do negócio. O perrengue do negócio. O perrengue do negócio. Eu vou mostrar o nosso fotógrafo também. Pera aí. Vou mostrar. Onde é que é câmera? Meu caramba. Cara, não dá pra descer daqui. Acho que ele tem que chamar o bombeiro pra ajudar. Onde é que é câmera? O quê? Não acredito. Já outro não esperava levar um banho ao vivo. Boa tarde pra você e pra todos. Eu tô aqui justamente pra demonstrar. Olha só. O Rio Grande, bem conhecido aqui da nossa região. Opa! É pedra, é assim mesmo. Sabia que ia acontecer. Só vou tirar aqui. O que deveria ser apenas uma foto se transformou em algo mais. Construindo e dá pra contar uma mudança. Opa! Quem nunca deu risada depois de levar um tombo? Estou mostrando aqui como que se encontra esse local. Houve até uma situação em que alguém não conseguiu entrar em um bote. A nossa vizinha Cristina Simen, que já está veterana de enchente, vai nos dar uma carona no bote. Vamos até lá, Vinícius? Vamos até lá. Vamos lá entrar. Tem que entrar. Tem que entrar na água. Vamos embora. Se não for no bote, a gente vai a pé mesmo. Vamos embora. Se for solta, é difícil. Espera aí. Vou entrar no bote. Espera aí. Olha que eu não posso cair. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Se gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. Abraços a todos. Que será exatamente a primeira Copa Cariri de futebol. Só site em grama sintética natural. Serão... Opa! Um pequeno desastre aqui com o nosso querido Wanderlou... Opa! 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 Não, não, não.